3, 2, 1 Faço questão de te ter aqui, de ter aqui Apesar de não me quereres mais Meu coração de jasmin a luz Tá embrulhado pra você no cais Eu faço questão de te ter aqui, de ter aqui Apesar de não me quereres mais Meu coração de jasmin a luz Tá embrulhado pra você no cais Apesar de me agir No caminho dos teus lábios O navio aconselha Estamos separados Que massa! Se algum dia você volta Minha casa não terá cerveja Beberemos O sorriso Que nos dá Nesta mesa Deixa eu falar Deixa eu falar De minha xícara No caminho dos teus lábios O navio Anunciando Entre que estamos Separados Ei Oh 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 Oh